Viva Bem, com Márcio Atala. Oferecimento Drogazil. Exames, testes e vacinas perto de você. Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan News. Você que gosta de um pãozinho, quer saber, aquele pão que a gente compra de saquinho, será que ele é pior do que, por exemplo, de fermentação natural? Primeira coisa que é muito importante a gente falar é a questão também da quantidade. O pãozinho, seja ele qual for, numa quantidade exagerada, claro, ele pode trazer ali algumas consequências, como, por exemplo, o ganho de peso. Mas, sem dúvida nenhuma, um dos parâmetros que a gente usa em relação à qualidade do alimento é a quantidade de ingredientes. E, nesse ponto, aquele pãozinho de fermentação natural, ele sai muito na frente. Então, se você tem a oportunidade de consumir esse tipo de pão, é uma vantagem. Mas, cuidado com a quantidade. Ficou com dúvida? Vai lá no meu Instagram, arroba Márcio Atala e deixe seu comentário. Viva Bem, com Márcio Atala. Oferecimento Drogazil. Exames, testes e vacinas perto de você.